Minha gente, olha que bacana essa história. Uma menina de 8 anos resolveu tomar uma iniciativa muito legal. Ela resolveu doar os brinquedos que ela tem para crianças mais carentes. E o Israel Espíndola foi lá conhecer essa menininha. Hoje vamos conhecer a história de Yasmin Ferex, de 8 anos. No final do ano passado, ela teve uma iniciativa que surpreendeu os pais. Ela juntou todos os brinquedos que não usava mais, embalou em sacolas plásticas e colocou na calçada com uma placa feita em mãos. Doação. A iniciativa partiu da própria menina ao ver os brinquedos guardados e que poderiam ser utilizados por outras crianças. Cheguei a pensar nisso. É? Uhum. Pensou no que? Eu pensei que tinha muitas crianças precisando e eu tinha muito brinquedo. Então eu decidi doar. Porque tinha muito brinquedo. Além dos brinquedos, a pequena Yasmin também doa roupas que não usa mais. Tudo fica disponível na calçada. É passar e pegar. Os brinquedos ficam disponíveis aqui na calçada, em frente à casa da Yasmin. Essa iniciativa acabou gerando uma corrente do bem. Isso porque os amigos também aderiram a esse movimento de doar os brinquedos que já não se usam mais. Porque eu não vou usar mais, não servem em mim. A ideia começou com oito anos, porque aí os brinquedos começaram a ficar enjoativos para eu brincar. Então eu comecei a doar. Aí meus amiguinhos do bairro aqui, até a esquina, tem um monte de amiguinhos aqui. E o Nicolas, aí eles também me ajudam a doar. Eles pegam os brinquedos que eles não usam mais, aí juntam um montinho gigante, a gente coloca a plaquinha e doa. A mãe da Yasmin está orgulhosa da atitude da filha e incentiva que ela continue com esse gesto de sempre olhar para os menos favorecidos. A gente fica feliz, e aí eu não falei nada, né? Foi ela que sentiu do coração, viu que ela tinha muito brinquedo, e aí ela falou, aí ela falou para os coleguinhas, aí todo mundo achou, só uma família, falou, ah não, vamos ajudar. E todo mundo fica feliz. A mãe e as mães ficam todas orgulhosas. Todo mundo fica tudo feliz por ter criado o bem, por estar, né?